Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam nesta semana. A delegação brasileira vai competir em 35 modalidades. Com mais de 25% de atletas oficiais das Forças Armadas em sua composição, os Ministérios da Cidadania e da Defesa criaram em 2008 o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento. A delegação brasileira conta com oficiais das Forças Armadas em sua formação. O Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento selecionou atletas da Marinha, Exército e Aeronáutica para competir em diversas modalidades, como atletismo, esgrima e ginástica artística. Com um investimento anual de cerca de R$ 38 milhões, a Bolsa é uma parceria entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Defesa. O alistamento para incorporar ao programa é feito de forma voluntária por meio de edital público. O atleta que consegue ingressar no nosso programa, ele vai receber um soldo com 13º e férias, equivalente ao posto que ele está ocupando, a graduação que ele está ocupando, seria como soldado, cabo ou sargento. Ele vai usufruir, como os demais militares de carreira, das instalações, do apoio de saúde completo, nutricionista, dos refeitórios. E também vai ter oportunidade de, se encaixando no calendário que nós temos de competições, participar de competições nacionais e internacionais conosco. O boxeador, na categoria até 81 quilos e terceiro sargento do exército, Keno Marley, utiliza os recursos do programa e está a caminho de Tóquio. O exército brasileiro tem uma importância bem grande na minha vida, na qual eu consigo me manter no esporte, em alto rendimento. Um momento bem complicado com a pandemia e, em um certo momento, o país estava quase completamente fechado, mas, mesmo assim, consegui manter o alto nível de treinamento.